E aí pessoal, eu sou o Darley Edição Freitas E vocês, sejam bem-vindos ao meu canal É brincado Gente, eu vi o vídeo clicando aqui em gostei E se inscrever no canal, viu? Pra perder nenhum vídeo no meu canal Não esquece, pessoal, de me seguir lá no Instagram Viu que é Darley Edição Freitas Pra gente ficar mais vindo e tal E sim, gente, eu respondo lá no direct, viu? Me manda um direct lá pra você ver se eu não respondo Então, gente, o vídeo de hoje é muito especial Muito especial, gente E eu tô muito feliz pra mostrar pra vocês essa novidade Que foi simplesmente, gente A compra da minha cômoda E no vídeo de hoje, pessoal Eu vou arrumar meu kitnet Porque faz muito tempo que eu não gravo um vídeo desse E esse kitnet tá precisando, viu? E também vou arrumar a minha cômoda pela primeira vez Ou seja, vou arrumar bem direitinho Colocar as roupas no canto que eu quero E tipo, eu vou mostrar tudo pra vocês Vocês vão adorar esse vídeo, tá? Então fiquem até o final desse vídeo Que só no final do vídeo, gente Eu vou arrumar a cômoda Porque eu quero primeiro organizar a kitnet Pra eu organizar a cômoda bem, tipo assim, bem calminho Porque eu adoro minha roupa toda No canto que eu quero Então é isso, gente Eu vou mostrar aqui como tá o meu quarto Tá uma bagunça muito mesmo A cozinha E, gente, eu quero falar uma coisa pra vocês Vocês estão pegando muito no meu penel, obviamente Sobre fogão E, gente, eu não pretendo comprar o fogão agora, tá? Primeiro, eu tô comprando as coisas que eu mais preciso Ou seja, eu tava precisando muito de uma cômoda Porque a minha roupa tava ali, ó Tava ali dentro da feira Sabe? Tinha roupa minha dentro dessas malas Ou seja, eu tava precisando muito de uma cômoda Então eu comprei a primeira cômoda Aí a segunda coisa que eu pensei em comprar vai ser a cama Aí depois é o fogão, entendeu? Então fogão é puro Então é isso Eu vou dar uma organizada aqui no meu kitnet E mostrar tudo pra vocês Bora lá! Então primeiro eu tenho que mostrar como tá, né, gente? Olha aqui, tá muito horrível esse kitnet, gente Você sabe que ele tá assim Mas depois eu faço uma transformação Olha, gente, onde tava minhas roupas Ó, tem coisa aqui, ó Cueca, gente, nessa sacola, pelo amor de Deus Junto com as compras Ô, meu pai, sofro Também depois, gente, eu tenho que comprar um multiuso Pra poder ir guardando as compras Olha aqui a baguncinha Ai, gente, esse varói é tão feio Depois eu tenho que arrumar um canto aí pra ele mais escondido Ai, gente, aqui Ai, gente, eu nem mostrei minha cômoda Tá aqui, gente, a cômoda É muito baixinha, gente Olha só o tamanho dela Olha só Fica assim Debaixo do meu ombro, gente Então ela é bem pequenininha Quando eu for pegar as roupas na gaveta Eu tenho que me acocar Porque ela é muito pequenininha Mas, gente, eu gostei Isso aqui foi apenas 270 reais, gente Eu adorei muito ela Olha só Olha só esse repartimentozinho dela Tem um cabidezinho aí pra colocar essa coisinha aqui Então, gente, ela é baixinha Mas eu gostei bastante Até pelo preço dela, né Que foi baratinha Comprei na Black Friday, gente Na Americanos Ai, gente, aqui na cozinha Vem aqui, tem essa bagunça Ó, gente E é isso Vamos começar pelo quarto, né Que é por onde eu mais gosto De começar a arrumar Tchau 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 Pronto, gente Eu tirei todas as coisas do chão Todas não Porque tem bastante Mas eu vou primeiro tirar Essas outras coisas aqui da mesa Jogar o lixo que tem nela no chão Pra depois eu ir varrendo E depois lavar a louça E depois vir pra cômoda, tá Bora lá Música Tchau Tchau Ai, que susto, gente Na hora que eu puxei o fogão E saiu o galho assim A carta ainda ligada Meu pai, que medo, gente Imagina eu existir Agora Gente, agora eu vou lavar essa louça, tá Olha só como tá o monte de louça aqui Mas não vou gravar pra vocês, tá, gente Porque eu vou ligar o meu somzinho aqui Infelizmente Só tem como eu ouvir música se o celular não estiver gravando, né Então Eu volto já pra vocês, tá bom? Pronto, gente Olha só, acabei de lavar a louça Olha, gente Como é bonitinho Como tá limpinho, meu Deus do céu Esse ventrador, o pobre, vai ter que voltar pra lá, né Porque eu não aguento o calor aqui, meu filho Eu que luto com esse sol de Natal Bom, gente Agora, como eu já tenho falado pra vocês Eu vou varrer E passar o pano E depois é que eu vou cuidar Nas minhas roupinhas Na cômoda Tá, ui, ui E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Então esse foi o vídeo tá pessoal Espero que vocês tenham gostado muito Estou muito feliz de ter O meu primeiro móvel Essa primeira conquista de móvel Pra minha casinha Então é isso pessoal, se vocês gostaram desse vídeo Clica aqui em gostei, deixa nos comentários Dica de vídeo que vocês querem que eu traga aqui pro canal E se inscreva aqui no canal Não vou perder nenhum vídeo no meu canal É abrigado